Aô, mais um dia aqui, uma manhãzinha, nunca vi uma coisa dessa, cara, olha como que forma um risco no céu, que nem uma nuvem, como se estivesse sendo levada em desenho, nunca vi uma coisa dessa, ali o tempo tá normal, ali o tempo tá normal, aqui já formou desse jeito essas nuvens, olha aí, que coisa aqui o tempo normal, olha o sol lá embaixo, escondido atrás das nuvens, o céu totalmente escuro nessa região, eu vou tá mandando esse vídeo lá pro canal do Natal Calado lá, quem quiser tá assistindo depois dando uma olhada, acesse lá, dá o seu like lá, isso aqui é a natureza de Deus, natureza, mas nunca vi uma coisa dessa, olha, o risco formado no céu certinho, sendo levado, o vento, olha, olha que coisa, parece fumaça, mas não é não, achei até estranho, de repente, ver essa nuvem aqui, ela tá indo embora, tá descendo, e aqui desse lado, o céu tá limpinho, 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 como não tivesse acontecido nada, aqui até essa nuvem, olha que formato de desenho, mais um vídeo lá pro Natal lá, hein, esse vídeo aqui vai lá pro canal do Natal Calado lá, dá seu joinha, seu like lá, gente, vê aí, ó, como é, como a beleza da natureza é perfeita, e aí, ó, vamos lá, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto